Pimenta que não arde, pimenta doce, não sei como é que chama o nome, limão, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar pra você, só um pedacinho aqui, ó, da maravilha do sítio dos meus pais, viu? Sítio Veneza, tem um pezinho, ó, tomate cereja, ó, olha que lindo, você vem aqui antes do almoço, tudo, ó, pega o tomate, saca só, ó, Hum, não deu pra sentir o gosto não, hum, chuchu beleza, tardinho, chá das cinco, vem aqui, ó, pezinho de hortelã, faz um chazinho, aí eu também não resisto, Tomate com hortelã, já senti o gosto? Aí como assim mesmo, Simara? É como assim mesmo. Porque faz chá, né, chá disso aí, né? Faz chá, mas eu gosto de comer pela manhã, só que agora é a tarde, na hora do almoço, mas tudo bem. Simara, esse pé aqui é de quem? É de seriguela? É de seriguela, mas aí não tá na sápia não, porque é no mês de dezembro, janeiro mais ou menos, mas não tem importância não, Se não tem seriguela, quem não tem cão, casa com gato. Se não tem seriguela, pode comer a folhinha também, ó. Eu acho que eu sou parente de camaleão, só posso. Vai ver. Hum, bom, viu? Outra maravilha aqui do sítio Veneza, deixa eu olhar aqui. Hum, mas ali já tá chovendo, aí tem muito mato, a gente não limpou ainda. Cade cobra, né? Cade cobra também, rã, amor de medo de sapo de rã, pé de graviola e um pé de goiaba. Outra coisa aqui, lindo de se ver. Ai, gente, eu chutei outro pela manhã. Um pézinho de laranja lima, olha só que lindo. Eu não sei se tem laranja, ainda não tem laranja. Mas tinha uma, né? Tinha uma, justamente, aí eu peguei. Por que a gente fez a foto? Hum, o açudo, hein? Não, peraí o açudo aqui, deixa eu ver aqui de cima. Olha lá, as galinhas d'água. Peraí. Cadê? Olha lá. Olha, mamãe, com os filhotinhos. Olha que lindo. Aqui tá longe, né? Tá, mas tá lindo. Olha, lá vem outro ali, olha. Se aproximar, a gente perde um pouco a qualidade, mas... Não, mas tudo bem. Só o pessoal vê, né? Pessoal vê. É, eu tô vendo. É. Algum foto, quer me sentir? Aqui já em si é uma maravilha, né? Olha como eu sou egoísta, tá vendo? Eu vendo, mas olha que lindo. Olha aqui, é biólico. É porque também a sua visão não é boa, né, Simara? Tem que ver isso, né? Então você vê, é sinal que todos vão ver. É, e depois quem quiser vir ver, vem. Olha. Simara é uma graça. Aqui, olha, outra maravilha que eu amo, mas aí eu não como folha não, viu, de limão. Mas o suco de limão, limão com carne, limão com sopa, limão com piranha. Isso aqui é o limão comum, né? É. Ah, eu amo limão. É o limão comum. Outra coisa, Binho, uma maravilha aqui do sítio Veneza. Olha, o pezinho de pimenta que não arde, eu não sabia. Eu fiz essa semana com verdura. Ela é mais da família assim, dedicada ao pimentão. Ao pimentão, é. Você usa no pimentão ou ele, sabe? Só que ele é mais caro, bem caro, sabe? E é? É. Ah, eu estou já começando a sentir assim, aquelas moedinhas no caixa, sabe? Tem uma pessoa que vende aqui, né? Mas eu acho que eu vou vender também. Simara, Simara. Sabe que tem uma pessoa que vende esses produtos aqui? É um tal de Lucas. Que vixe, Marina. Ai, tá, meu. Você está roubando dele, porque ele que vende isso aqui. Olha, aqui já está o pezinho de cebolinha. Olha aqui, Binho, que lindo, ó. Cebolinha aqui. Rapaz, tudo sem agrotóxico. Olha que maravilha. Deixa eu passar a ver se dá para conseguir ver. Olha se dá para ver. Está vendo? Porque aqui tem uns empecilhos. Vai para cima. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, sabe? Aqui, aqui, né? Não sei se está na sombra ainda. Deixa eu regular a câmera. Mas também tu vai cortar demais o vídeo ali, tá? Não, isso aqui não tem que cortar não. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue agora. Sim, pois olha. Vamos passar por baixo. Pois olha aí. Por baixo está seca, Simara. Olha só. Vamos passar assim, ó. Vamos passar por baixo está seca. Vai, passa, passa. Olha aí, ó. Olha o cebolinha, está vendo? Eu vou aproveitar e tirar outra aqui, ó. Vou aproveitar e levar para casa. Eu sou bem vente. Simara, isso aqui já, olha, são dois optores. Pegar a cebola. E a cebolinha que a gente chama. E a cebolinha que a gente chama. Justamente, eu chamo isso aqui de cebolinha. Que aí eu corto com o coentro aqui, ó. Olha o coentro. Rapaz, aqui passou uma ventania aqui, ó. É, fez uma ventania. Rapaz que a ventania foi essa que fez isso. Agora só no pé de... Olha aí, querido, ó. Colocar aqui. Sim, aqui é o nosso arranjo que a gente estava fazendo, né? É, era o arranjo aqui. A gente não, você, né? É, não, eu sei fazer arranjo que só, pensa. Aí, olha aqui, olha aqui, papai chegou. Aqui o pezinho, ó. Pera aí. Pera aí. Pensa, Mara. Pera aí. Aí, ó, né? É. Já, já, tá. Não, foi tirado aí. Ei, vai lá, pensa aí de Mossoró para cá, não vale? Menino, já compensou. Já compensou. Mais um, pensa. Aí aqui, ó, eu pego aqui junto com... Eu vou já pegar aqui, viu, Edinho? Minha mãe está nem vendo. Mas eu não acredito que é Zeno. É Zeno? É. Não, não acredito, não, não. Eu quero finalizar a reportagem aqui com Zeno. Não tem nem condições. É assim que tira, né? Olha aí, ó. Isso é uma série doense, tu sabe? Nem tirar, nem tirar. Rapaz, se Deusinha visse isso. Você arrancando. Ai, olha aí. Olha isso aqui no pirão. Rapaz, em cima era pirão. Pirão na sopa. Olha aí, papai. É melhor aqui, ó. Só para terminar aqui, ó. Sim, o que é que é o tomate aqui? O tomate aqui. Olha aqui, olha aqui. Eu já vi o meu alí de tomate. Olha aqui, meu rei. Filma aqui, meu rei. Ai, meu Deus. O homem mais gato do mundo. Meu papai. Papai, eu estou mostrando aqui. Eu sei que está. Aqui, Simara, aqui. Aqui. Olha, olha. Olha aí, está na safra, viu, Edinho? Edinho, eu não sei se eu... Eu não sei se... Olha, olha, olha. Ai, que coisa mais linda. Edinho, agora é com você. Coma. Não, não vai. Não, quem vai comer só eu. Não, eu como também. Ah, não. Foi já comi. Pé de mamão, né? Esse mamão aqui eu acho que está bom, Edinho, para fazer doce. Doce de mamão. Ah, isso aí é um doce. Ih, botando... Olha. Coco. Homem. Rapaz, não tem doce mais gostoso não, viu? Eu mesmo sem coco, eu como. Com coco. Com coco é uma delícia. Com coco ou sem coco? Ei, isso aqui. Não, Simara, isso aqui. Menino. Palma. Mas sabia que faz doce de palma? Não, nunca vi não, tá? Rapaz, me corrija aí os inscritos no canal. Diga, papai. Se não me falha a memória, apesar de participar daqui das maravilhas do nosso sertão Seridó, que eu faço parte. Minhas raízes estão aqui. Mas se não me falha a memória, é Nilson. Faz doce de palma. É, Nilson. Faz doce de palma. Não, papai já comeu o chique-chique. Não, papai está comendo... Tira a nossa dúvida aí. Vamos ver quem já fez doce de palma, né? O gado é a primeira, mas quem já fez doce de palma, fala aí, escreva aí se sabe de alguma coisa ou não, né? Porque a gente não é especialista, né? Olha que coisa mais linda, Binho. Eu não sou agrônomo, nem técnico. Sou não, mas pelo menos é. É. Olha que coisa mais linda, a cabacinha. Olha, vou fazer um registro aqui. Rapaz, que coisa linda. Olha que fofura. Não tinha visto não. Pequenininha assim. Olha que coisinha linda. Ei, lá em casa na cozinha tem um que a Nilson deu. Oi, mamãe ali está cheio. De apresentar a Aninha. Está na cozinha. Então que é isso? Sei, eu sei. Mas fala para o pessoal, né? A gente lava aqui, bota para aquarar a roupa, sai bem limpinha. Ai, que maravilha. Vamos falar em português que muitos não vão entender, né? Para aquarar a roupa? O que é aquarar a roupa, né? É estender a roupa. Molhada aqui. Molhada. Aí recebe o sol. Sim. Não é isso? Recebe o sol, tem jeito que coloca anil. Aí eu não fui da parte do anil, não, né? Ainda vai para deixar a roupa bem branca. Ainda usa hoje. Ainda usa? Se eu não me falho a memória, a deusinha usa anil. Mamãe usa anil? Se não me falha a memória. Eu ainda coloco para aquarar lá em Monsorob. Mas não é linda assim, não. Eu acho muito lindo esse aquarar. Não, e outro detalhe. Olha a Simara. Olha ali as pedras. Olha as energias. Olha, olha a altura. É, sim é, ó. Né? Justamente. É muito bom. E outra coisa, além de aquarar a roupa, tem uma coisa aqui que eu faço muito também. Quando eu lavo louça, aí Simarinha, a rainha da louça, aí coloco aqui para a louça, para enxugar, sabe? Porque aí o sol é que enxuga a louça para mim. Rapaz, repara, nós precisamos usarmos o conteúdo de hoje, né Simara? Sim, sim. Olha aí, ó. Que benção. Chuva. Chuva. De benção. Olha só. E nas correrias, rapaz. Hoje é 21, 29. 29, né? 29 de maio. E chovendo no nosso sertão do preso domingo. E chovendo aqui, olha as maravilhas, os prontos aqui do nosso nordeste, né? E eu vou levar mais para Mossoró. Que vai sair até mais em conta, né? Mais em conta, eu dou certeza. Isso aqui é só 1% do que eu estou levando, viu? Ainda tem farinha, tem ovo, tem leite. Fala lá. Farinha. Ovo, leite, manteiga da terra, queijo de coalho. Queijo de coalho? Queijo de coalho. Dá licença. Rapaz, eu vou dizer, que ela é esperta. Nosso primeiro é espécie, sabe por quê? Economizou no combustível. Não foi? Com toda certeza, meu amigo. Eu sou bem besta, hein? Fora que eu estou pensando em levar limão, essas copias do bebê. Olha aí, tomate cereja. Não, isso aqui é só amostra, né? Olha, gente, eu vou vender tomate cereja. Olha, vocês já estão vendo como é o tomate cereja. Olha a chuva aí da boa. Tomate cereja eu vou vender, né? Olha a pimentinha aí que você disse que é carinha. É cara, é cara. Eu espero que essa pimenta seja cara mesmo, viu? Olha, pessoal, isso aqui, olha. Pimenta do reino. Pimenta do reino, não. É pimenta, eu sei. A Aninha usa lá em casa. Pimenta, esqueci agora o nome, rapaz. Cabinho, vou já pegar meu shampoo. Pessoal, a gente tem que correr mesmo porque a chuva está engrossando e graças a Deus por isso, né? Olha a chuva. Vamos lá. É chuva. Eu vou pegar meu shampoo para agora lavar meu cabelo para ficar solto. E chegar lá em casa, hein? Só maravilha. Gente, tchau. Olá, você deixa o seu like aí, compartilha, nos ajuda o nosso canal, né? O nosso conteúdo. Sim, com certeza. E a abertura já foi essa e a finalização também já foi essa. É mesmo, agora vamos finalizar. Sim, brindando, né? Brindando, é mesmo, brindando. Olha aí, chuva. Ah, faz a inveja, né? Sim, com certeza, sem agrotóxico nenhum. A gente faz assim, ali, ó. Vamos brindar. A gente faz assim, ali, ó.